Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog Target HD.net Dessa vez nós vamos mostrar para você o smartphone Sony Xperia ZQ Um dos modelos top de linha da fabricante japonesa aqui no mercado nacional Vamos mostrar algumas características físicas e técnicas desse smartphone Começar pelas físicas, na parte superior o conector para fones de ouvido Repara aqui no detalhe de acabamento, esse acabamento, como é que posso dizer, brilhoso No material plástico, muito bem acabado, tanto na parte superior quanto nas laterais do produto O conector para cabo micro USB para recarga de bateria e para transmissão de dados Botão de controle de volume, os botões de controle de volume aqui na lateral O botão de liga e desliga e bloqueio de tela na parte central do dispositivo E o botão de câmera, de acionamento de câmera e obturador de câmera Você pode acionar a câmera com a tela bloqueada, deixando pressionado por aproximadamente 2 segundos E aí você tem a câmera acionada Visão geral da parte traseira do aparelho O aparelho que possui um acabamento em plástico bem resistente Inclusive com um relevo que até ajuda na pegada Ele dá uma pegada ou passa uma sensação mais segura para a pegada do dispositivo Câmera traseira com microfone para uma melhor captação de áudio durante as filmagens O alto-falante traseiro e o flash LED E aqui na parte inferior, deixa eu ver se eu consigo abrir Tem os slots, slots para cartão micro SIM e para o cartão micro SD Micro SIM não nano SIM Se você tem um cartão SIM normal ou chip SIM normal Você pode tratar de ou recortar o seu cartão para o micro SIM Ou fazer a troca para um cartão da sua conveniência O modelo não tem bateria removível Não tem essa bateria, essa parte de trás não é removível É fixa É um ponto de observação para quem quer fazer depois Ou para quem vai precisar do produto para fazer depois alguma manutenção Na parte frontal, alto-falantes para chamadas E na parte inferior, a câmera, não sei se dá para ver, mas a câmera frontal do dispositivo Deixa eu ajustar um pouco a luz Aqui a gente tem o clássico Android 4.2.2 Jelly Bean Deixa eu mostrar aqui rapidamente Telefone, versão do Android 4.2.2 Jelly Bean Sempre gosto de fazer isso nos reviews É uma versão ou é uma interface Aqui vamos destacar um pouco mais a interface do aparelho É uma interface que vocês já conhecem Para quem já viu o review do Sony Xperia SP Que a gente fez em 2013 Vai perceber que é exatamente a mesma interface de usuário Então não há muitas novidades a respeito dessa interface É uma interface que tem muitas customizações Tem alguns recursos específicos para esta versão Ou no caso para o modelo Android da Sony Mas é uma interface que se aproxima um pouco Da proposta do Android Assim, diante das customizações feitas, por exemplo Pela Samsung, que tem a TouchWiz totalmente modificada E da HTC, que tem a HTC Sense Que também tem muitas customizações A Sony tentou se aproximar um pouco Da interface do Android tradicional É claro que está bem mexido Eu não estou querendo dizer com isso Que as duas interfaces são iguais Mas há uma maior aproximação da proposta original do Android Mas em compensação As modificações que a Samsung ofereceu A Samsung não, a Sony A Samsung não, enfim As modificações que a Sony ofereceu nessa interface Elas são muito bem-vindas Principalmente para aqueles usuários Que desejam um modelo que seja mais atraente Na parte de multimídia Por exemplo, a gente tem o Player Walkman Aqui já disponível As propostas do Music Unlimited, Video Unlimited O Player Musical Já todo customizado São recursos que chamam a atenção pela parte visual A parte de álbuns Também recebeu grandes notificações Aqui todas as fotos que a gente tirou Para o review, para os testes Vou dar um exemplo de uma foto Que nós tiramos Já mostrando um pouco da qualidade da câmera A gente fala sobre isso daqui a pouco Enfim, essas customizações que a Sony adotou Tanto no Xperia SP Quanto principalmente no Xperia ZQ São talvez os pontos de diferencial Da proposta deles para o Android Que é algo que chama a atenção mesmo Nesses aparelhos E é um ponto que realmente agrada Aos usuários, aos fãs da marca A tela Uma tela de alta resolução Mas não sei se dá para perceber É uma tela que atrai marcas de dedo com facilidade Isso também eu percebi no Xperia SP Deixa eu ver se dá para aproximar aqui Até aproveitar o reflexo da luz para mostrar Então eu recomendo que vocês usem Uma flanela Na hora de Ou eventualmente quando você For utilizar o smartphone As pessoas mais exigentes Não vão gostar muito desta característica Que realmente pode Não traz um aspecto visual muito bacana Em compensação Você tem uma tela de alta definição Que reproduz conteúdos de vídeo De forma muito assentada Tem a reprodução dos jogos também Acaba sendo melhorada Os gráficos acabam sendo melhorados Então você acaba trocando uma vantagem pela outra Mostrar algumas coisas que o smartphone possui Apenas dar uma revisada O Sony Select, por exemplo Está presente Com alguns dos principais aplicativos Ou recursos do dispositivo Entre aplicativos, jogos, música E derivados A parte de filmes O player de filmes Onde não tem nenhuma coleção aqui ativa O Social Life Que é um recurso para você Fazer a comunicação Ou compartilhamento de conteúdos Entre as redes sociais As suas redes sociais preferidas A parte de notas Você pode fazer anotações O que mais que a gente pode mostrar aqui O Music e o Video Unlimited Que é um agregado de conteúdos de música e vídeo Que a Sony oferece aos usuários dos seus dispositivos O Play Now Que também é outro recurso de oferta de conteúdo Estúdio de filmes Para você fazer edição rápida De filmes, arquivos, aplicativos Ou conteúdos musicais Para dentro do seu smartphone O Smart Connect Que conecta dispositivos da Sony De modo sem fio Controle remoto Que pode ser principalmente Utilizado por aqueles usuários Que contam com produtos da Sony em casa E dispositivos de terceiros A gente testou no Xperia SP E ele está disponível Para o receptor da Sky Ele funciona com o receptor da Sky Pelo menos está programado para isso Como eu não assino mais a Sky Não dá para ter esse parâmetro Mas dizem Pelo menos o que eu consultei É que funciona bem O modo para carro Para quando você estiver dirigindo Você já ter configurações pré-ajustadas Para o smartphone se comportar De uma determinada forma De acordo com o seu status Se você está dirigindo Ele vai funcionar com recursos otimizados Ou se não Com ícones grandes na tela Para você com um simples toque Acionar esses recursos Se você deixar o smartphone Com um cradle Ou com uma base Onde você instala no painel do carro Você pode utilizar esse modo para carro O WisePilot for Xperia Que é um navegador É uma alternativa de navegador GPS Do Xperia ZQ Aliás, o GPS que funciona muito bem Tanto no WisePilot Quanto no modo de navegação Que mais? Play música Play filmes que já são Do próprio smartphone O Reader by Sony Que é o aplicativo Para leitura de conteúdos Ou para conteúdos de leitura Livros, revistas, HQs Enfim Play Memories Online Para você compartilhar fotos e vídeos Com outros dispositivos De até 5GB Você pode compartilhar isso De forma direta 5GB gratuitos Xperia Lounge Que é um agregado de conteúdos específicos Para baladas Ou se você gosta de baladas E música eletrônica Enfim Ou outros conteúdos relacionados A cultura pop e música eletrônica Você vai encontrar no Xperia Lounge E é isso De recursos Tem o discador por voz Que você pode discar Para alguma pessoa Chamando por voz a pessoa E aí É um recurso Inclusive Que cada fabricante Adapta Da sua maneira Da sua forma Quando Quando utilizado De diferentes maneiras A Samsung Tem a sua solução A Sony Tem a sua alternativa Enfim O que mais que a gente pode mostrar Do Xperia ZQ Vamos falar de Câmera? Sim, vamos falar de câmera Eu vou aproveitar E vou colocar O meu Moto X Para trabalhar A gente tem uma câmera Muito boa Para fotos Durante o dia Você pode Ativar a foto Tanto pelo Pelo botão lateral Quanto pelo botão virtual Ele possui Uma gama de recursos Relativamente simples Ou limitados Mas isso não quer dizer Que você não consiga Fazer uma boa foto Com esse aparelho O que acontece É o seguinte Você Tem Você tem Uma qualidade De fotos Boa Para as fotos Diurnas Para as fotos De céu aberto Com sol Enfim Para esses tipos De fotos Você consegue Tirar boas fotos Para fotos Com baixa luminosidade O aparelho Ou a câmera do aparelho Ainda apresenta ruídos Mas Eu acredito Que para a maioria Das pessoas Que apenas querem Tirar boas fotos Acho que o Xperia ZQ Tem uma câmera excelente No zoom também Tem um zoom Considerável Mas a qualidade Da imagem Fica um pouco A desejar É um zoom Mas para fazer graça Não vai ser um zoom Determinante Para você Para você De repente Tirar uma foto Com riqueza de detalhes E apenas mesmo Para você ter Disponível O recurso do zoom Outro detalhe Que essa câmera possui São os ajustes Inteligentes De acordo com a Com a luz E com a exposição Do objeto Essa câmera Ela automaticamente Oferece Ajustes automáticos Para você Registrar a foto Aqui mais A câmera frontal Uma câmera De 2 megapixels Com Boa captação De áudio e vídeo Lembrando Que A gente está trabalhando Com uma câmera De smartphone Para você Lidar com Com situações Como videochamadas Que é o Que as pessoas Mais usam Esse tipo de câmera Ela vai muito bem Mas se você Também quiser Registrar Imagens Ou vídeos De forma Espontânea Ou eventuais Essa câmera Também Vai muito bem A seguir Você vai ver Uma demonstração De vídeos Com a câmera Do Xperia ZQ Tanto com a câmera Frontal Quanto com a câmera Traseira Eu fiz pequenos Testes E aí Você pode conferir A partir de agora Esses pequenos Testes Que fizemos Com as duas câmeras Do smartphone Da Sony E aí E aí Tchau, tchau. Esse é o teste de calvação de câmera frontal do Sony Xperia ZQ. Estou aqui mudando em vários planos para mostrar a qualidade de captação da câmera. Um teste breve para o blog TargetHD.net. Câmera que filma em alta definição também. Pode ser utilizada para videochamadas e outras atividades na web. Enfim, esse é o pequeno teste da câmera frontal do Sony Xperia ZQ. Na parte de games o Xperia ZQ vai bem, vai muito bem. Até porque tem um hardware muito bom para isso. Dessa vez nós adicionamos como novidade nos testes para os jogos o jogo Iron Man 3. Para poder testar também a fluidez desse dispositivo com jogos ainda mais pesados. Além do Rail Racing 3 que nós normalmente já testamos. Alguns usuários relataram alguns engasgos em jogos mais complexos. E esse foi o motivo pelo qual eu adicionei o Iron Man 3 dessa vez nos testes. Eu confesso que eu percebi leves engasgos, nada muito gritante nesses jogos mais pesados. Mas sim, também nada que comprometa a jogabilidade no dispositivo. Talvez ele perca um pouco e assim, perder eu coloco bem entre aspas. Ele deixe de ter um pouco de fluidez em relação a modelos com processadores mais ajustados. Como é o caso do Nexus 4. Com GPUs mais ajustadas. Mas isso não quer dizer que ele não seja recomendado para jogos. Não, eu acho que ele está muito bem ajustado na parte de jogos. E a prova disso são os testes que a gente vai fazer agora. Na sequência você vai ver alguns gameplays ou trechos de partidas que eu joguei nesse smartphone. Para mostrar um pouco da jogabilidade desses jogos ou de alguns jogos. Que normalmente a gente testa nos dispositivos. Então, fiquem com o gameplay de alguns games que você pode rodar no Sony Xperia ZQ. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Guarda as suasas. Verdadeiver Suas prioridades dentro de um dispositivo Close ireチャ JZQ. Para o que ele serve para você? Para o que ele não serve? O que você espera de um smartphone quando você vai adquirir o produto? A maioria obviamente espera que ele funcione, mas tem gente que quer que ele seja prioritariamente Nos jogos ou ter uma câmera boa ou com uma boa reprodução de áudio e vídeo, então verifique quais são suas prioridades para esse dispositivo. O Sony Xperia ZQ é um modelo que tem preço de top de linha, tem comportamento de top de linha, mas você pode muito bem, dependendo do seu perfil de uso, utilizar alternativas talvez mais econômicas. Acho que é recomendado para quem tem bala na agulha mesmo para comprar esse modelo. Antes que eu me esqueça, a internet nesse aparelho funcionou muito bem, o Wi-Fi funcionou bem, o 3G funcionou bem, o 4G eu não pude testar porque eu moro no interior do estado de São Paulo, onde não tem o 4G. A parte multimídia a gente já mostrou um pouquinho na parte do player de áudio, nada muito diferente do que vocês já conhecem do software da Sony, ou seja, tem a parte de vídeo e música padrão, a linha Walkman funcionando muito bem, fones de ouvido intra-auriculares com uma boa qualidade de áudio, enfim, esse foi o vídeo review do Sony Xperia ZQ. Para mais informações e para o review completo, você pode acessar o www.targethd.net, seguir o blog no Twitter no arroba targethd, ou se não, assinar esse canal de vídeos no youtube.com barra blog targethd. Eu sou Eduardo Moreira, quem quiser me seguir no Twitter pode me seguir no arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!